Salve, telanautas! Olha a gente aqui de novo, dessa vez com uma série nova. A gente acompanhou a série do WandaVision e agora a gente vai embarcar no Falcão e o Soldado Invernal. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai seguir fazendo essa análise rápida hoje, com um pouco de sorte, a respeito do episódio. Então acompanhem, fiquem aí ligados e vamos ver o que a gente tem pra dizer. Depois do que a gente viu em WandaVision, o que você está achando dessa série nova? Eu gostei do primeiro episódio. Eu não tenho tanta expectativa, eu também não tinha com relação a WandaVision. Foi crescendo a partir dos episódios. O que eu esperava, eles me entregaram, que era uma série de ação. Pois é. E por falar em série de ação, a ação que abre a série dentro do episódio, foi coisa de louco ali, viu? Foi, gente, de aplaudir. Eu achei que eles fizeram algo ali que está pau a pau com a qualidade que eles conseguem colocar nos filmes de cinema da Marvel. Com certeza. Estão mandando muito bem. E o que eu achei interessante foi, já que a série se chama Falcão e o Soldado Invernal, o nome dele vem primeiro, a cena vem primeiro e você vê ele ganhar um grande destaque ali. Você vê ele que não é um personagem super poderoso. Na verdade, as coisas que ele é capaz de fazer tem muito mais a ver com o treino e a habilidade dele e os equipamentos que deram na mão dele pra ele usar. E ele usa muito bem. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer que ele usa muito bem. E eu achei interessante que, assim, pelo fato dele não ser super poderoso, você sente que ele está em perigo. É, verdade. Você não sente como se ele estivesse protegido daquela situação. O roteiro não está protegendo ele. É. Pode acontecer algo ali no meio daquela ação. A gente não é bobo nem nada, então a gente sabe que ele deve durar pelo menos até o último episódio. Mas, é interessante você ter essa carga extra de saber que é diferente ele estar enfrentando aquele tipo de situação de um personagem como o Thor ou o Hulk, por exemplo, que a gente sabe que eles ficariam bem. Além dessa cena ter sido muito boa, ela me impressionou pelo tamanho. Foi o quê? Uns 10 minutos de... Por volta disso. Nossa, teve uma hora que eu falei, não, agora tudo bem. Vai acabar, vai acabar daquele jeitinho que a gente está acostumado. E não, a cena continuou. Ela continua crescendo, diga-se de passagem. Exatamente. E aí você acha que vai terminar ali no meio e acaba te surpreendendo porque prolonga um pouco mais e o final também não é o que eu esperava da ação. Pois é. Bom, pessoal, vale dizer que por mais que dessa vez a gente vá tentar manter a coisa mais livre de spoilers, pode ser que um ou outro acabe escorregando. Então, siga por sua própria conta e risco. Eu acho que é interessante vocês irem lá, terem assistido o episódio. Se for o caso, dá uma pausada, volta aqui depois, confere com a gente. O que a gente estiver falando quando vocês já estiverem ali com o episódio assistido, para não perder nada, não deixar a gente estragar nada com o que a gente vai falar aqui. Mas eu creio que a gente vai conseguir seguir por um caminho onde, na maior parte das vezes, as coisas que a gente vai ter para dizer, a gente vai conseguir manter até que de boa, né, pessoal? Porque a gente vai comentar algumas cenas, então vocês vão saber quais cenas tem. Se com o Falcão a coisa começou mil graus, com o Buck já foi para um outro lado. A gente vê que tem um peso muito mais de dramaticidade psicológica ali. A gente está acompanhando ele numa situação de tratamento, né? Ele está tentando conviver com as coisas que aconteceram. Então, de novo, sem entrar em muito detalhe, mas a gente vê que ele está passando por uma situação ali de tentar justamente ter paz. Ele está tentando se dar a chance de se perdoar, na verdade, né? É, o que eu ia comentar é, fazendo uma comparação aí com a Wanda, se a Wanda estava sofrendo de luto, ele sofre por culpa, né? É, e uma culpa que, a bem dizer, ele nem deveria ter, porque não é como se ele tivesse escolhido fazer essas coisas, né? É que ele lembra, né? Se ele não lembrasse, ele lembra. É, assim, é bem complicado porque eles tentam fazer a coisa de um jeito que não é tudo preto no branco, tem essa escala de cinzas aonde a gente tem bastante pano pra manga, pra conversar, pra discutir nuances e detalhes ali. Então, a situação fica mais densa do que simplesmente esse negócio de ele é culpado ou ele é inocente. A gente sabe que existe uma coisa de que ele já demonstrava ser uma boa pessoa da época, lá atrás, antes, ou na época da Segunda Guerra Mundial, quando ele estava do lado do Steve Rogers, junto com a galera fazendo as coisas lá do lado do Capitão América, antes do Capitão América, de fato, ser congelado, ele também cair lá daquele trem e tudo mais e acabar depois virando soldado invernal, ele sempre demonstrou ser uma boa pessoa, ter uma boa índole, ele tinha um bom coração, tinha um bom interesse em fazer as coisas. Não é como se pra ele fosse ficar tudo simplesmente bem, de repente ele descobrir que ele estava sendo usado como uma máquina pra fazer um trabalho sujo. Então, esse lado é justamente o lado que a gente deve acompanhar, tendo alguma carga de peso, ainda que eles não voltem a falar sobre isso nos outros episódios, o que eu duvido, eu creio que eles devam revisitar isso bastantes vezes, mas pelo menos a gente sabe que eles não estão ignorando o fato de que essas coisas existem. E se assistindo os primeiros episódios de WandaVision, logo ficou a pergunta de se a Disney ia se dar ao luxo ou ao trabalho de tocar no assunto do capeta, porque a gente sabe que nas histórias da Wanda e do Visão, o Mephisto era um personagem nos quadrinhos, muito importante pro que estava acontecendo ali. E, bom, spoiler pra WandaVision, se você não acompanhou os nossos vídeos ou a série, agora eu vou de fato falar algo que acontece lá. Mas, não tem Mephisto. Acho que agora todo mundo já sabe. Então aqui o ponto seria, temos um novo questionamento, dentro dessa coisa de os fãs ficarem se batendo com teorias até o final, quando a gente vai ver o que acontece ou deixa de acontecer ali, se é que eles de fato vão segurar até o final pra responder essas perguntas, mas é o lance de a gente sabe que essa série vai ter um teor político muito maior. Já teve, né? Já começou. Sim, ela vem ali de uma pegada que bebe desse lado das coisas, meio que herdando esses temas do Capitão América. Sim, também. Mas a pergunta que fica é, apesar de nos Estados Unidos não ter exatamente o lance de direita versus esquerda, que nem no Brasil, lá tem os democratas e os republicanos. Mas é aquele lado, né? Um contra o outro. Seria aquele que, de repente, é menos ferrenho na forma de defender certas formas de ver a vida. E aquela galera que tem um jeito ali muito mais autoritário e tal. Outros mais conservadores, outros mais liberais. Eu diria que lá eles separam mais assim. E a gente tem coisas aqui que, de repente, vão estar fazendo uma alusão, posso estar viajando, mas eu creio que vai ser oportuno, até o movimento do Black Lives Matter. Também. De repente, de você ver coisas ali que andaram acontecendo nas manifestações recentes, pode ser coincidencial ou não. É, eu acho que não. Eu também tive a mesma sensação, assim, do pouco já que eles começaram a introduzir a política no sentido de se passou os cinco anos, né, que teve o estalo, metade da população voltou, mas a outra metade ficou vivendo sem essa metade, cinco anos. Então, são pensamentos diferentes, o mundo está diferente, está com uma economia abalada, com a volta dessa outra metade, piorou, porque agora não tem dinheiro, não tem emprego para todo mundo. O que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Sim. E o papo também de alguns acharem que era melhor com o Bleep, os outros, alguns não, que é o que mais ou menos acontece na nossa sociedade hoje em dia. Sim. E, mais especificamente, dentro do assunto que eu estou propondo aqui, é o negócio do, será que a população americana, a galera dos Estados Unidos conseguiria ver representado em um negro a figura do Capitão América. É verdade. Então, assim... Eles dão uma pontinha sobre isso já. É, assim, a princípio, a gente está vendo a coisa um pouco pelo lado do mérito. Como se o próprio Sam... É, ele não se acha merecedor. Ele não se sente apto ainda. E, apesar dele não ser o Capitão América, ele é o Tio Sam. É, é verdade. A gente chega a ver a família dele, ele é tio e tal, então eu achei que valia a pena deixar isso registrado aqui, porque na hora eu dei um sorriso. Achei interessante quando chamaram ele de tio e a irmã dele chamaram ele de Sam. E aí eu fiz a conexão. Mas, de qualquer forma, esses questionamentos, ainda que os roteiristas... E, de novo, eu duvido que não, mas ainda que os roteiristas não tenham tido toda a intenção de colocar essa carga de política em cima, a audiência vai se encarregar de fazer isso por conta própria. Verdade, mas eles deram sim. Eles deram pelo menos uma pitadinha para o restante nosso... Pelo menos o material para ser trabalhado vai ter, né? É. É que nem aquele papo. Você pode olhar para o copo que tem água até a metade e dizer que o copo está meio cheio, o outro pode cismar que o copo está meio vazio, mas o ponto é, tem ali um copo e tem ali um líquido. Aliás, eu acho que uma das únicas teorias que pode ter em relação a essa série é o fato de se ele vai se tornar Capitão América no final da série ou não. É. Faz parte das discussões aqui. A princípio, a gente deve ter aí seis episódios para essa série, episódios que devem girar em torno dos seus 45 minutos, o que se parece mais com o estilo clássico televisivo, que é o que a gente costuma chamar de série de uma hora, que na verdade uma hora não tem, porque tinha que ter espaço comercial, aqueles intervalos para entrar, o break. O que eu ia dizer, na nossa época, que a gente é velho, que não era streaming, que a gente tinha que assistir ali na TV a cabo, quando muito, sitcom eram as comédias que tinham aí em volta dos seus 20 e poucos minutos, que é o que a Wanda teve, e eram comédias. Quando eram dramas ou ação, ou policial, como é o caso, Costumava vir mais para essa quantidade de tempo, de duração. eles estão seguindo esse padrão. É, na verdade, esse negócio de a gente está vivendo uma época nova, por exemplo, para quem tem aproximadamente a nossa idade ali, crianças da década de 80, 25 eu tenho, certeza. Exato. Então, mas para a galera que tem mais ou menos a nossa idade, o lance é que você se acostumou com esse tempo como sendo meio que uma expectativa do que você vai receber de uma série com esse tipo de teor de tema, né? Exato. Mas o papo do streaming hoje em dia quebra muito dessa necessidade, tanto que a própria série WandaVision tinha episódios maiores e episódios menores. É verdade. Eles têm a liberdade de inclusive dizer que por motivos artísticos eles vão fazer escolhas aonde o tempo não precisa depender de uma grade de programação. Mas eu acho que nessa série até porque eu acho que não vai ter muito mistério, nada muito diferente como foi WandaVision, porque WandaVision foi diferente, né? A forma, inclusive, que eles fizeram. Primeiro muito sitcom, depois já foi indo para um pouco mais de drama, eles foram aumentando o tempo e tudo mais. eu acho que essa vai ser mais linear. Ela vai ser um pouco mais feita dentro da fórmula que o pessoal está acostumado. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Também acho que não. Até porque vamos e convenhamos, a audiência geral do planeta não está preparada para você quebrar todas as formas de uma vez só. Exatamente. Não sempre, né? Então é interessante você ver que de vez em quando eles podem empurrar um pouquinho ali a situação para inovar, trazer alguma coisa, sentir o caminho, criar precedentes, mas voltar para a fase mais confortável da coisa, que é para a audiência conseguir assistir aquilo sem se sentir tão traída ou de repente provocada de um jeito que nem todo mundo consegue embarcar ou quer embarcar. trazendo o Falcão e o Soldado Invernal que são dois personagens diretamente ligados com o Steve Rogers a gente acaba tendo esse negócio de sentir a ausência do Capitão. É como se de repente um dos personagens que dentro desse universo é considerado um dos marcos super heróicos ali ele não só representa a bondade, a justiça e todos aqueles valores, mas ele leva meio que a bandeira no peito. O pessoal ainda brinca que na verdade ele devia ser o Capitão Porto Rico por causa da forma como está a estrela, a cor e a bandeira parece muito mais com a bandeira de Porto Rico, mas de qualquer forma ele representa os Estados Unidos ali. Então fica esse negócio de a partir do momento em que você tira ele da equação, você acaba tendo esse vácuo que precisa ser preenchido e as duas pessoas que imediatamente estão ali pra gente criar expectativa em cima é o Sam e o Buck. Mas você achou que ficou faltando o Capitão América na série? Eu não senti. A série é baseada no fato de que ele não está lá. Sim. É uma escolha consciente. Eu entendi o que você quis dizer. Eu quis dizer assim, eu como espectadora não senti falta dele até porque a gente viu o que aconteceu. Nos filmes não vão dizer caso você não tenha visto. Mas eu não senti. Mas realmente eles mostram o mundo onde está faltando o Capitão América principalmente para os Estados Unidos. É interessante na verdade a gente pensar que os personagens principais que fizeram parte das três fases até agora serem substituídos aos poucos era algo mais do que esperado por todos os motivos. Por uma necessidade de renovação pelos contratos o Thor é o primeiro personagem que está recebendo um quarto filme e ainda assim é aquele negócio que pode não durar muito porque o salário desses caras está ficando muito caro talvez não todos estejam ficando tão caros quanto um Robert Downey Jr. que é aquele negócio ele criou um nome ele se tornou um pilar principal para a construção do MCU e aquele papo todo ele realmente é um cara muito caro o que também não significa que ele não possa voltar de vez em quando para pequenas participações mesmo que ele não esteja mais presente de forma física algo ou então algo do passado de N formas eles podem ter o negócio de trazer a presença dele de volta mas ainda assim a gente vê que aqui esse negócio de que não ter mais o Capitão América vai guiar muitos dos rumos e dos destinos do como o roteiro vai seguir até o último episódio justamente numa dessas situações onde a gente está vendo que o Sam basicamente escolheu não pegar para si o manto do Capitão América e acabou entregando lá o escudo para o museu e tal a galera até fala que você fez a coisa certa aquele negócio todo na cena do discurso quando tudo está sendo comentado tem um outro militar ali que acaba fazendo uma participação um outro vingador é o Rhodes a gente vê lá o Máquina de Combate fazendo presença ali então seria como se a gente estivesse vendo alguém que vem pelo lado do Capitão outro que está do lado do Homem de Ferro por motivos óbvios então se fosse uma sequência de ideias ali do Guerra Civil a gente está tendo representação dos dois lados que acabaram entrando em conflito pensei isso também mas eu não esperava está aí foi uma pequena surpresa do episódio não esperava ver outro Vingador ainda na série e com isso a série acaba colocando o foco nos personagens entre aspas menores personagens que de repente não tiveram a oportunidade de ter filmes de cinema com títulos e o seu próprio nome lá colocado mas agora eles vão ter a chance de brilhar de mostrar mais coisas para a gente e talvez até correr o risco de se tornar favoritos de alguns fãs que vão ter a chance de se ver representados neles né sim acho que mais ou menos o que aconteceu com a Wanda e com visão eles estavam aí nos outros filmes dos Vingadores não tiveram tanta ênfase ênfase exatamente tanta ênfase então agora é a oportunidade deles brilharem mas tiveram seu tempo de tela aqui desenvolver uma parte mais psicológica e tudo mais você vai conhecer o que eu gostei do WandaVision foi isso até porque a gente conheceu ela mais tudo o que ela tinha passado até então a gente não tinha parado para pensar nisso talvez nem ela e é o caso aqui dos dois você conhece a família do Falcão que você eu nem sabia que ele tinha família acho que não tinha comentado isso ainda e aí tem a questão também financeira uma outra parte dos Estados Unidos o soldado é aquela parte psicológica da culpa então é um lado mais humano mostra um lado dele de cavaleiro à moda antiga é tão bonitinho e uma coisa que eu acho interessante é com o WandaVision a gente teve a oportunidade de pegar uma personagem feminina e trabalhar ela de uma forma que eu acho que se tornou bastante satisfatória para muitas fãs mulheres ou pessoas que querem ver uma representação feminina ali que a gente não teve muita oportunidade a gente sabe que a gente tem personagens muito fortes muito bacanas no MCU na Marvel em geral mas você trazer elas para o holofote e fazer com que as moças tenham novas personagens porque durante muito tempo acho que a única personagem que povoou o inconsciente coletivo era da concorrente era da DC a Mulher Maravilha então é legal você abrir esse leque de novas possibilidades para que mais gente consiga se ver ali na tela consiga ter essa sensação de que está sendo representada e com o Falcão a gente lembra aí da época em que saiu o filme do Pantera Negra a quantidade de gente que estava demonstrando a felicidade que era poder ver um personagem negro na tela representatividade pois é isso é tão bacana é tão legal você poder ver um outro personagem crescer e sabe não ser só aquele negócio que a gente vê às vezes eles falando a respeito disso de pegar um personagem que é característicamente branco e trocar ele tem gente que é a favor tem gente que acha que é meio prêmio de consolação e tal mas você pegar um personagem que já nasceu negro nos quadrinhos ele é representado assim desde sempre e você dá valor pra ele eu acho que deve ser visto como uma conquista eu acho uma coisa muito salutar com o passar dos episódios tenho certeza de que muitas outras dúvidas devam surgir mas uma que a gente já tem noção de que deve guiar muita coisa por aí é quem é que deve receber o manto do capitão quem é que está à altura quem é que é digno de ocupar essa posição porque ele só é capitão porque ele tinha um cargo ali um posto dentro da hierarquia militar e ele recebeu essa incumbência meio que como se fosse uma espécie de projeto de propaganda pra colocar o nome dele associado com a América por motivos de elevar a moral das tropas aquele negócio todo mas esse se tornou um cargo que a partir do momento em que você tira a figura do Steve Rogers você ainda pode ter um outro capitão América é a tentativa do governo dos Estados Unidos querer colocar outra pessoa achando que a América precisa desse positivismo então já temos o novo Capitão América pelo menos o que o governo decidiu assim na série e da mesma forma que WandaVision foi baseada em algumas fases alguns arcos algumas revistas específicas aparentemente essa série também vai beber em algumas revistas um pouco mais antigas que não são nem de edições mais recentes com histórias mais perto do nosso tempo eles foram buscar coisas realmente mais antigas de uma época que de repente politicamente nem se pareciam tanto com a nossa mas na qual o personagem do Capitão América estava inserido então eles evidentemente vão ter que fazer várias adaptações para contar coisas que acabam chegando mais ou menos ali na mesma situação você alcança os mesmos objetivos só que colocando as incumbências na mão de outras pessoas no caso do Sam e do Bucky ah mas eu acho que a Marvel é especialista nisso né em pegar os quadrinhos adaptar de uma forma que vai surpreender inclusive quem lê os quadrinhos e de uma forma plena porque fica muito bom é uma das coisas que a galera que defende que adaptações sejam diferentes da sua fonte original do seu material de origem ali é que uma vez que você já conheça o que está escrito no gibi é verdade você saberia exatamente tudo o que vai acontecer se eles fossem extremamente fiéis o que não é necessariamente ruim eu fico feliz quando você vê alguma coisa bem adaptada que é adaptada de forma plena você se sente satisfeito mas às vezes é interessante a gente ser surpreendido também ter a chance de poder saber que não importa o quanto você pesquise você não tem aquela resposta e aí a gente acaba caindo nesse negócio de todas as teorias de fãs que com certeza vão surgir aí nas próximas semanas de qualquer forma se WandaVision que eu estou repetindo tanto aqui nos ensinou alguma coisa é que é bom diminuir e baixar as nossas expectativas porque não tem Mephisto lição aprendida Marvel então vamos lá vamos se pegar na história que eles querem contar e apesar do fato de que a comunidade vai fervilhar com coisas de ah mas no gibi tal na edição tal aconteceu não sei o que que é ligado com não sei quem que faz não sei o que lá calma pode ser que a gente visite umas coisas bem ricas e pesadas em detalhes e tudo mais mas vamos ver onde é que os produtores dessa série querem levar a gente e aí depois a gente decide se a gente gostou ou não do que contaram pra gente né então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado deixem aqui embaixo seus comentários a curtida e comentem o que vocês acharam da série vocês gostaram vocês não gostaram pois é expectativas como é que estão teorias coloca aí conta aí pra gente inscrevam-se no canal se vocês não quiserem perder nada do que a gente vai colocar aqui nas próximas semanas eu vou deixar dois vídeos aí pra vocês escolherem e seguirem assistindo o nosso conteúdo um forte abraço galera um beijo até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto